Fala galera, eu sou o cantor e compositor André Nandes, eu também faço parte dos cantores do Engenharia da Música e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, compositor que ainda não tem a sua guia gravada vem realizar esse sonho com a gente agora mesmo qualidade, preço que cabe no seu bolso e agilidade na entrega, você só encontra aqui no Engenharia da Música entre em contato e faça já o seu orçamento Engenharia da Música, você sonha e a gente realiza Abraço! Engenharia da Música Engenharia da Música Engenharia da Música E aí Engenharia da Música E aí Engenharia da Música Engenharia da Música Fala minha turma, o que que tá falando é o cantor Max Elite, eu sou uma das vozes do Engenharia da Música Estamos aqui hoje em mais um dia de gravação, bombando viu Você compositor, você compositora, não fez sua guia ainda? Venha fazer parte da nossa família Engenharia da Música Guia com qualidade, rapidez e preço muito acessível viu Venha fazer parte dessa família que o trabalho aqui é garantido e você vai sair satisfeito Vem, vamos lá Vem Obrigado.